Olá galera do Tô na Mídia, eu Raquel Marques, estou aqui no Rolling Day Hotel, estou aqui no Parque A&B. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia, assista agora a mais um vídeo exclusivo. Cantora Claudia, ela que é circense, uma performance incrível, ela canta, ela faz diversas performances em cima do palco, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa cantora, sobre essa mulher incrível. Tudo bom, Claudia? Tudo bem, tudo bem pessoal do Tô na Mídia, mais um prazer em estar aqui. Todo nosso prazer. Conta pra gente um pouco dessa sua performance total. Hoje foi o quê? Isso, hoje foi um pocket show, né? Nós temos um show grandioso com tecido, lira, 10 bailarinos no palco, iluminação, projeção, então a gente conseguiu trazer um pouco disso pra que as pessoas possam saber que não é só um show de música, né? Uma pessoa que está cantando ao vivo, temos ali o pianista, eu toco violão no palco, mas eu também entrei fazendo malabares, né? Eu sou uma malabarista, trouxe a contorcionista, se desse a gente tinha pendurado aqui um verdadeiro circo. Então o show da Claudia é música, dança e circo. Inclusive, muito interessante, né? Entreter o povo, não somente cantando e tudo mais, as pessoas se impressionam, porque tem a questão do fôlego, né? Pra cantar e ainda tem que ter aquela mobilidade toda pra poder atuar, né? No circo. Exatamente, isso é uma coisa que a gente adquire com os anos de experiências, né? Eu estreiei com 5 anos de idade, então já fiz vários eventos e a gente se adapta, né? A gente chega, dá uma olhadinha no espaço, na altura, vê o que dá pra fazer e se adapta e sai. Muitos anos de experiência. Eu vi que a contorcionista já se adaptou muito bem, né? Ela é incrível, ela é incrível. É fantástico porque é um número que a gente consegue levar em qualquer lugar, né? No pocket show, pra fazer uma abertura, como a gente vai fazer agora, desfiles de moda. Então o circo, ele é incrível, ele tá presente em tudo. E não tinha como eu seguir uma nova etapa da minha vida sem trazer o circo. E eu sei, ei, 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 ei. Eu sei, ei, 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 ei. Eu sei, ei, 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 ei. Eu sei, ei, 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 ei. Eu sei, ei, 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 ei. Eu sei, ei, 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 ei. Inclusive um grande show. E como é que começou tudo isso na sua carreira? Quanto tempo você está fazendo isso, esse show, trazendo o circo junto com a música? Isso, o show nós começamos em janeiro, né? A Marlene Querubim, a owner do circo espacial, já há dois anos vem falando, Cláudia, a gente precisa cantar, a gente precisa fazer um show. E foi surgindo, surgindo até que tudo tem sua hora, né? Tudo veio na hora certa. A Marlene Querubim também é a diretora do circo espacial, então o circo, ele não está presente só na minha vida, ele está presente na vida da Marlene e das pessoas que trabalham com a gente. Todos nós viemos do circo. Inclusive, mandar um beijo aqui para a querida Marlene Querubim, tive o prazer também de conversar com ela, diretora do circo espacial, está aí em nossa parceria, também aí com Cláudia, na dança. E me conta um pouquinho sobre essa performance da Adele. Eu vi que assim, o seu time é muito parecido, é muito incrível. Gente, será que ela está dubando? Está cantando? Está cantando! Cantando, você sabe o que é engraçado? Eu sou uma cantora que vem do rock'n'roll, né? Com drives, a voz mais rouca, né? O timbre do rock'n'roll. E quando a gente escolheu cantar Adele, a gente colocou tributo a Adele, exatamente porque eu nunca achei que eu tinha o timbre da Adele. E as pessoas vêm falando isso e eu falo, caramba, será? Idêntico, idêntico mesmo. Obrigada. Falando também do circo, né? Da espacial entretenimentos, eu tenho desde 2011 com o meu esposo, que é o diretor Alex Bred, é o diretor circense, ele é o mestre da contorcionista dos números aéreos, dirigiu o espetáculo, né? Junto com os outros diretores. E a CIA do circo é uma escola de circo, que está em Campinas, Barão Geraldo, aonde a gente ensina pessoas que querem fazer aula por saúde, como hobby, ou para virarem uma artista como a Pamela, que a voz me segue. Aonde eu vou, a Pamela está. Ela entra muito bem com a performance também da música da Adele, que é uma música mais romântica, uma música mais... Toca mesmo aí, fundo. Também contou duas músicas inéditas, né? Hoje aqui pra gente. Fala um pouquinho sobre essas músicas, de onde que vem essa inspiração. Foi com a Marlene Querubim também, que é uma grande compositora, ela, né? Também. Eu já componho há muitos anos rock, então é um costume compor inglês, né? E aí a gente começou com a Free Road, a Marlene deu as frases pra completar em português, mas tudo se encaixa, né? E a gente transformou... Ela já começou em inglês, foi encaixando, encaixando e virou a Free Road, uma coisa mais... Acho que foi a fusão da história da Marlene como compositora, né? Que já vinha com o sertanejo, com o gospel, também com várias... E eu com o rock'n'roll e a Free Road saiu aquela coisa que eu acho que vai pegar, hein? Nossa, eu também acho. Eu acho que não, já tenho certeza. Rapaz, olha, assim, eu não falo inglês, né? Aí não se pegue em inglês. Então, eu cantei, eu consegui pegar o refrão e eu logo pensei na Adele também, inclusive, essa música. Que legal. Acredito, assim, eu ia te perguntar se você já tá levando isso pro internacional, se já está com alguns contatos correndo com isso, porque eu acho que vale super a pena. É, tem surpresas por aí, viu? Tem surpresas. Tô cercada de profissionais, diretores capazes, técnicos, iluminadores, dançarinos, artistas circenses, idealizadores, roteiristas, todos maravilhosos. Alex Bred, Marlene Querubim, Vivian Fortes, Baleia e Companhia. Nossa, é tanta gente, Cia do Circo, Estação Entretenimentos, minha mãe, minha sogra. Olha isso aqui, meu Deus, ó. Para com isso. Gente, ó, nasceu uma nova concepção de show no Brasil. Claudia, música, dança e circo. Muita coisa boa. Pode cantar um pedacinho pra essa música inédita que você canta pra gente? Olha só, gente, eu estou tentando aí pegar o ritmo do inglês também, pra aprender a cantar tudo isso. Muito obrigada, Claudia, aqui no Rolling Day Hotel. Estou aqui também com um circo espacial. Um beijo especial, Marlene. Olha aqui, obrigada por essa cantora maravilhosa que trouxe aqui pra gente, pro Tonamídia. Obrigada, Claudia. Tudo de bom? Tô na mídia, hein? Tô na mídia. Tonamídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Sou sobrinha do Carlos Piper. Meu pai é um cantor profissional também conhecido no mundo gospel, Jorge Ortani, chamado Cowboy de Cristo. Então, a música sempre teve presente na minha vida. O circo, a dança, já fui modelo, fiz musical, teatro musical. E até que a Marlene falou, agora é a hora, Cláudia, vamos lá. Já tem dois anos, né? A Marlene e eu e o Tony aqui, ó. Não, eu, a Marlene e o Tony escolhemos esse nome, né? Cláudia. Aí que não, porque eu sou Cláudia. Você viu o escorregão? Tinha que ter jogado uma toalha aí. Ai, eu acho que isso aqui tá parecendo uma ajuda.